Tivemos aí no final de semana três ocorrências, né? Uma delas aí uma pequena porção de entorpecente lá na ZBM e onde que foi ao checar suspeito que estava aqui esse entorpecente ela estava com medida restritiva, certo? Foi conduzida para o Delpol. E tivemos outra ocorrência também, outra ocorrência, segunda ocorrência aí de furto celular, né? Onde que o cidadão entrou no fundo da casa da residência da vítima e do nada ela parecia tomar o celular e tomou rumo ignorado. Foi feito diligência, mas o suspeito não foi localizado. E tivemos também, ontem, no domingo, tivemos outra ocorrência de vías de fato. Antes que uma pessoa foi conduzida para a delegacia e uma delas teve um surto psicótico. Ela surtou até foi... teve que chamar o pessoal do ponto de atendimento para conter o... Foi ficando nervosa e falando coisa com coisa, dizendo que ia suicidar, etc. Mas foi medicada. Agora, sargento, sabe o que teria causado esse surto nessa mulher? Então, me parece que essa pessoa já tem problemas nessa situação aí. Às vezes ficar nervosa, né? E ela surtar dessa... ficar nervosa desses problemas aí. Agora, sargento, é sempre importante a gente lembrar da nossa sociedade que qualquer coisa que acontecer próximo à sua residência é não hesitar e entrar em contato com a polícia militar do nosso município. Sim, com certeza. Nós disponibilizamos aí, né, o telefone aí 99710038, né, e qualquer suspeita poderá estar ligando nesse telefone que imediatamente a viatura vai estar no local dessa situação.